Fala aí galera, beleza? Aqui em Faleu Filipe eu já estou com mais um vídeo no canal e mais um vídeo aí da nossa série de Skys of Arcadia, beleza? Então já quero pedir a vocês aí pra deixar um joinha no vídeo e compartilhar aí com seus amigos para eles acompanharem também, beleza? Se você não viu o episódio anterior, eu vou deixar o link da playlist aqui na descrição, beleza? E o episódio anterior foi o episódio 7, onde nós caminhamos aqui pelo esgoto, né? De valor pra chegarmos até o Coliseu, beleza? Nós paramos exatamente aqui e estas escadas que vocês estão vendo vai nos levar para uma batalha bem perigosa, tá? Tem um monstrão lá, tá? Eu vou já ir subindo aqui, tem um monstrão aqui, cara. E assim, você já consegue ver sangue, né? Pelo teto, na parede ali, ó. Você já consegue ver sangue, né? O que significa que é bem perigoso. Olha lá, olha. Olha o bichão que é, cara. Olha o tamanho do bichão, tá bom? Então, nós vamos para a batalha, tá? Com certeza a gente vai ficar bem arrasadinho depois disso. Mas vamos lá, né? Para a nossa batalha grandiosa aqui, cara. Eu tô com medo, sinceramente, falar com vocês aqui. Tô com medo. Eu acho que a gente vai até morrer aqui, cara. Tomara que os personagens não morram aí, né? Vão torcer para dar tudo certinho. Vão usar algumas técnicas aqui de batalha, né? Que a gente já aprendeu um pouquinho, né? Para ver se a gente consegue passar dele mais tranquilamente, tá? Ali, ó. Cara, tudo sujo de sangue, mano. Isso significa que outras coisas, né? Ou pessoas tiveram aqui e se deram mal, cara. Olha só, eu não posso usar o Ira Del Sable. Por quê? Por que não pode, mano? Por que não pode? A magia, eu não posso usar a magia também, tá? Então, vou usar um ataque normal. Usar um ataque normal nele. Deixa eu ver. O Tormenta Alpha da Aika tá disponível. Deixa eu só verificar. Isso mesmo, tá disponível. Eu queria olhar ali se ela não estava muito abatida. Para a gente poder usar algum curativo nela, né? Para poder curar ela. O Drante, eu sei que a pancada dele é forte, né? Então, já vou dar uma pancada aqui no braço mesmo, tá? Ele tem um braço bem forte. E a Tempestade Alpha, né? Tormenta Alpha da Aika, tira um pouquinho ali. Não é muito, mas dá para a gente já adiantar um pouco, tá? O do Vice tirou só um pouquinho. O do Vice é essencial que a gente consiga usar o Super M dele, né? Ah, esse golpe dele aí é chato, mano. Brisa de Relo. Acho que é tipo Brisa de Gelo, né? Vamos lá. Hum, acho que eu vou fazer... Não sei o que eu faço com o Vice, viu? Acho que eu vou fazer o enfoque aqui. Hum, Super M dela ainda tem. Do Drante, a magia ainda não tem. Seria bom também fazer o enfoque com ele. Vocês viram que ali em cima está vazio, né? Vamos ver aqui. Eu vou mudar para a Pedra Roxa. E vou mandar um ataque com a Pedra Roxa, porque vamos ver se ele consegue tirar mais com a Roxa ou com a Azul. Com a Roxa ele tirou, acho que foi 190 e alguma coisa, né? 192. O da Aika ali também tirou só 150, mas o dela está com a Pedra Roxa já, tá? Então, eu não sei. Hum, falhou o ataque do Drante, ó. Olha, o ataque do bichão falhou. Hum, nossa vez. Não temos ainda aqui o Super M. Eu vou ver se eu recupero ele. Vamos usar uma Gota Mágica. A Aika... Deixa eu ver, eu vou mudar isso aqui. Vou mudar o Boomerang dela para a cor azul, tá? Vamos ver. Lembro que ela tirou foi 150, né? Vamos atacar. E o dele aqui, vamos atacar também. Deixa eu ver. Nossa, de longe assim é muito fraquinho. Eu tinha que ter usado o Tormenta Alpha, tá? Tinha que ter usado o Tormenta Alpha e era muito mais negócio, cara. Enquanto ele atacar assim, né? Direto. Tá ótimo. O ruim é quando ele começar a usar magia ali, que com certeza vai avacalhar e muito, tá? Opa, temos Ira del Sable disponível. Deixa eu ver. A Super M dela está indisponível. Deixa eu ver magia. Opa, magia disponível. Hum, deixa eu ver. Hum, vou usar essa Cristales aqui. Parece ser uma boa. O Drantia... Bom, não tem magia disponível. Ah, tem a Cristale. Mas essa Cristale eu não acho o negócio. O negócio é que é atacar na mão mesmo, tá? Usando o Drantia. Moons, dê-me a força. Vamos ver quanto que tira. Nossa, mano. Que diferença. Tirou 235, cara. Já na sequência, vai-se com Ira del Sable. Cuta a espécie. Nossa, mano. Que isso? Essa pedra azul, cara. Essa pedra azul aí dá uma diferença enorme, cara. Ah! Olha aí. Deixou alguns de nós aqui em apuros. E envenenou, tá? Então a cada rodada aqui a gente vai perder pontos, tá? A gente vai perder pontos a cada rodada. Tá bom? Então o que eu vou fazer aqui? Hum, deixa eu ver. Hum, pera. Vamos voltar. Ira del Sable não está mais disponível. Então não é negócio a gente atacar indiscriminadamente, tá? Deixa eu ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer o seguinte. Ele, eu vou usar um Cristal Sacre nele mesmo. A Aika, deixa eu ver se ela tem o Tormenta. Ela tem o Tormenta Alpha. O Drantia está melhorzinho. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar um Cristal Sacre. Vou usar na Aika. Tá, então vou curar outro membro para ela poder continuar. Então a gente já sabe, ó. A Pedra Azul é bem melhor para nós. Ela está com a Pedra Azul. O Vice também está com a Pedra Azul, mas agora ele não vai atacar, tá? Ele vai se recuperar. Isso. Na próxima rodada, se não houver um ataque muito bruto, a gente usa o Vice para atacar. Aí, ó. Recuperamos a Aika. Mais Brisa de Relo. Creio eu que a gente ainda está envenenado. Então, além do ataque, a gente ainda vai sofrer o efeito daquele envenenamento. Deixa eu ver. Isso aí, ó. O envenenamento fez efeito. Então, só o Drantia ali que ficou... Que ficou bem, né? Digamos assim. O que eu vou fazer? Vou fazer o Enfoque. Com ela, eu vou usar o Tormenta Alpha. O Drantia... Eu vou mandar ele atacar, cara. Eu vou arriscar a Aika agora. Mas, assim... É para ver se anda mais rápido que esse cara aqui é muito forte, cara. Hum, só 150? Eu vou mudar a Pedra do Dela de novo. Isso. Ah, é contra-atacou o Drantia, mas... É para ver se o Drantia é melhor de menos. Enfoque fraquinho ali, ó. Opa, o ataque dele falhou, hein? Isso é ótimo para nós. Mas, é péssimo que a gente ainda está envenenado ali, ó. Deixa eu ver. Temos Ira de Ossable disponível. Ótimo. Vamos mandar... A Aika se recuperar. Ela não tem mais de disponível. Resta usar a Pedra Sacre. Cristal Sacre, né? Ah, vou usar... Deixa eu ver quem está pior. O Vice está bem pior. Então, vou usar no Vice. O Drantia... Vou mandar ele atacar. Houve um contra-ataque ali. Mas, tirou pouquinho, velho. Tirou... A gente tirou mais dele do que ele tirou da gente. Vamos ver a Pedra Azul em efeito, ó. Vocês viram ali, ó. 331, cara. Nem o Drantia consegue tirar isso aí, ó. Vamos tentar isso! A Aika ajudando o Vice. Ah, esse é o de menos, cara. Tirei 300 de você. Tá bom. Tem mais Super M? Não tem Super M? O que nós vamos fazer aqui? Vamos usar essa Pedra Azul aqui. A Aika... Eu vou mandar ela recuperar ela mesma. Deixa eu ver se tem magia. Tem magia. O Drantia... O Drantia... Vou mandar ele fazer um ataque. O Drantia é mais... Mais forte, digamos assim. Então... É 100% melhor colocar o Drantia sempre atacando, tá? Sempre que puder colocar o Drantia atacando. Esse é o negócio ali, ó. E o Vice, como vocês viram, ele é melhor usando o Iradel Sable com a Pedra Azul, cara. Acho que tá bem próximo aí da gente acabar com esse carinha aqui, velho. Ah, levou contra-ataque, otário. O perigo agora tá com o Vice. Super M, nada de Super M. Ele vai fazer um enfoque agora. E a Aika... A Aika vai curar o Vice. E o Drantia vai atacar aqui, ó. O ideal aqui é conseguir manter todos os personagens, né? Acordados, tá? Porque, no caso aqui, acho que eles não morrem. Você só vai morrer, digamos assim. Se todos eles ficarem desacordados. Porém, quanto mais personagens você mantiver o controle, né? Melhor é, porque... Você pode atacar mais vezes. Pode usar... É... A cura de um pra curar o outro, tá? Então... Olha, ainda vai ter um envenenamento que ainda tem efeito, cara. Ah lá, ó. Falei. Mas a hora dele tá chegando aqui, cara. Tem Ira Del Sable. A Aika... Deixa eu ver a magia dela como é que tá. Não tem magia. Vai por Cristal Sacre. Curar o Vice. O Drantia... Vou ter que colocar ele pra se curar aqui, ó. Porque... Se eu perder um aqui, velho, vai avacalhar tudo. Isso deveria funcionar. Vamos ver, acho que tem mais trezentinhos ali, né? Tirar mais uns trezentos pontos dele. Ali, ó. Trezentos e trezentos e trezentos e cinco. Vamos tentar isso. Agora a Aika se recupera... Ah, não. Ela recupera o Vice, é isso mesmo. Mais dessa magia, cara. Tá chato, mano. Nossa. A Aika tá fraquíssima, velho. Olha ali. Eu acho que a Aika já era, cara. Deixa eu ver. Não, ela não já era ainda, gente. O que eu vou fazer? Deixa eu ver aqui. Bom, o Vice não é muito útil assim, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele pra curar a Aika. Ele cura a Aika. A Aika tem o Tormenta Alpha. Deixa eu ver. Não sei se eu arrisco, cara. Se eu mandar o Tormenta Alpha... Vou ter que mandar, né? Vou ter que mandar. Vou arriscar ali. E o Vice vai curar ela logo depois. Então, se... Se esse bicho aí contra-atacar... Pode ser que ela venha a morrer, entendeu? Porque o Vice só vai curar ela depois. Isso não teve cura. Contra-ataque, tá? Então, agora o Vice cura a Aika. E estamos de boa, tá? Saímos do risco de perder ela. Pelo menos nessa rodada aqui, ó. Atacou o Vice, mas... Qual o nome desse bicho ali? Eu vi ali, mas nem deu tempo, mano. Tá bom o Vice. Não, ele não tem Super M. Então, eu vou colocar pra ele se curar, velho. Aika. Tem o Tormenta Alpha. Olha lá, ó. É Blaygok. O nome do bichão, ó. Blaygok. Tá bom? Você também ataca, Drancha. Nossa, como assim meu ataque falhou? Qual é? Vamos ver. Agora vai tirar mais uns 150 dele ali. Acredito eu que em duas rodadas a gente consegue terminar com ele, tá? Se a gente não perder ninguém, tá? Cara, é chato, mano. É vida, Vice. Ou Vice nem pra mandar um contra-ataque. Hum, Super M fora de questão, cara. Deixa eu ver. Ela ainda tem Tormenta Alpha. O Drancha... Ataca normal, né, Drancha? Fazer o quê? Bem que a gente podia evoluir eles depois, né? Quem sabe aí a Ika fica mais fortinha. Os melhores atacantes aqui é o Drancha e o Vice, cara. Como assim os ataques do Drancha tá falhando? Aqui vai! Ah, levou um contra-ataque, otário. Hum, a Ika definitivamente tá fora dessa. Então vou fazer o quê? Ela que se recupere. Não tem magia. Vai Cristal Sacre. Nela mesma. O Drancha, ele tá até bem, cara. Então vou mandar ele... Ele recuperar o Vice, tá? Mais 300 pra nós? Eu acho que já era, velho. Eu acho que esse Blay Gawk aí já era. E não tem vez, mano. Olha aí. 330, velho. Chegou a nem recuperar os outros ali, ó. Eu devia ter recuperado os outros pra próxima batalha a gente já entrar... É, recuperado ali, né? Tá bom? Tá nível 9, 9, 13. Opa! 10, 10, 13. E pegamos uma poção ali, Semila Vidalcs. Vamos lá, aquela escadinha ali agora, ó. É a nossa... É a nossa subida para o Coliseu. Mas antes eu queria olhar algumas coisinhas aqui. Ver se tem algo pra fazer, né? O Drancha me incomoda muito o fato de eu não estar usando o Super M dele. É, mas... Bom, deixa eu ver. Eu não posso usar, cara. Eu não posso usar ainda. Eu acho que eu preciso de mais Moon Barrier pra poder ativar aquilo ali, ó. Eu acho, né? Vamos subir. Não tem muito o que fazer aqui. Vamos subir lá, então. Vamos entrar no Coliseu e botar pra quebrar, velho. Ah, eu dei bobeira. A gente deveria ter salvo antes, né? Mas tranquilo. Tranquilo, a gente vai sem save mesmo, cara. Aqui eles estão, né, já apresentando, né, a execução ali no caso do Dainy, né? Que é como se fosse o chefe de todos os piratas azuis, tá? Vai ser a execução dele e de outros piratas também que o acompanham. O molequinho lá achou que a gente ia desistir, mas o Vice chega ali já dando a voadora ali, mano. No carinha, no guarda. E os outros também revida. Vamos ver. Ele fica chamando todos, apontando a saída. E a Aika tá lá esperando todo mundo na saída, ó. Então agora, creio que a gente vai lutar com esse tal de verdugo, tá? Que é esse carinha ali, ó. E vamos lá, então, pra mais uma batalha aqui, ó. E essa batalha aqui, ela tem que ter mais cuidado do que antes, gente. Porque aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Aqui a gente vai ter mais de um carinha forte, tá? Então ali são... vamos ver, vamos ver. São... São três caras, tá? São três caras fortes contra a gente. Então vou começar fazendo o que? Vou começar me recuperando aqui, ó. A Aika também se recupera. E o Drantia também, ele tá bem, tá? Mas eu vou colocar ele pra se recuperar. Tá? Primeira rodada aqui, só pra recuperar mesmo todos eles. Não ficou lá no 100%, mas já é alguma coisa, cara. Ah, ele vai usar a Cristal Sacra. Que chato. Muito chato, tá? A sorte ali é que o Vice já vai dar uma jogada de meia estrelina. Usar o Cristal Sacra. Ah, cara chato, mano. Isso, agora o bicho vai pegar, velho. Vamos focar só nesse tipo... O grandão por último, tá? Que esses tipo guardas ali, ó. Eles podem recuperar, tá? As forças do carinha maior ali, ó. Deixa eu ver. O Super M tá ótimo, tá muito forte. Tá, eu vou atacar esse aqui que tá... Deixa eu ver, ele tá à esquerda, né? Esse Venificus, Venificus. A Aika, o que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou mandar... Deixa eu ver. Cara, o pior é que é bem complicado. Eu vou mandar ela se recuperar, tá? Não tem jeito. Mandar ela se recuperar. E o Drante eu vou mandar ele recuperar o Vice, tá? Recuperar o Vice, tá? Então ele vai cuidar da saúde do Vice ali. Vamos ver. Tomara que... Que dê certinho e arranca muita coisa, cara. Nossa, mano! Você tá louco, mano. Que... Essa pedra azul aqui não existe, cara. Essa... Um ataque, cara. Um ataque e essa pedra azul não existe, mano. Tá? Não ataca o Vice. Não ataca o Vice, velho. Camara o Vice. Caramba! Perdemos o Vice. Olha só pra vocês verem. O que tava mais forte, velho. Caramba, hein! Vamos tentar isso! Só para ajudar, só para ajudar, mandar um ataque normal nesse carinha, vou focar nele velho, não tem jeito eu vou focar nele, peraí eu vou ver se o Drantia está com a pedra azul também, não ele não está com a pedra azul, vou colocar a pedra azul nele, isso a Aika vai atacar esse carinha, o Drantia, conferir de novo, pedra azul ótimo, atacar esse outro carinha, espero que o Drantia tire, isso está ótimo cara, está ótimo, mas com o Vice aqui estaria melhor, com certeza, olha lá, isso por isso que eu falei, tem de acabar com esse carinha antes, porque ele fica só fortalecendo, fortalecendo o outro ali, olha, ótimo, o ataque não foi tão ruim assim, Tormenta Alpha, atacar quem? esse cara é idiota, isso aqui também vai nele, por quê? Porque eu estou focando neles, porque é eles que a gente tem que acabar primeiro, tá? O outro ali a gente vai dando um jeito, vamos usar muito o Cristal Sacre, a gente comprou, foi para isso mesmo, tá? Então vai ajudar bastante o Cristal Sacre aqui, ó. Agora o Drantia vai lá, isso, ótimo, ótimo, tá? Agora o nosso foco agora é recuperar, e usar as nossas forças contra esse cara, tá? Vamos lá, ela não tem Tormenta Alpha, vamos ver aqui, não tem essa magia também, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um enfoque, cara, acho que eu vou fazer um enfoque, ela precisa... o Drantia, como sempre, não tem o Super M ainda, mas ele tem essa magia aqui, eu vou usar contra esse cara agora, acho que é o Carcereiro, né? Olha só para vocês verem como é que esse cara... Pô, ele é fortão, velho, tem que atacar logo a mulher. Torcer para essa magia aqui. É, tirou um pouquinho dele, cara, o Vice faz falta, velho, não tem como. Vamos ver aqui se ela já tem magia ativa, não tem? Cristal Sacre. A gente tem muito, é para isso mesmo. O Drantia vai no braço mesmo. 185 no braço. Aí, aí, tirou menos de nós do que nós tiramos dele. Isso. Esse ataque dele aí é uma bosta, velho. Olha, quase que levou o Drantia dessa, cara. Quase. Deixa eu ver se ela tem... Ela tem o Tormenta Alpha. Tormenta Alpha é forte. Drantia... Colocar a Cristal Sacre. Torcer para dar certo. E dando certo assim... Nossa, ele tirou só cento e pouquinho de dano. Bom, menos mal. Se ele ataca o Drantia ali, a gente estava perdido, velho. Isso deveria funcionar. Tinha que ter uma magia para recuperar a inconsciência, entendeu? Que aí, no caso ali do Vice, a gente conseguiria recuperar ele. Tá bom? Ela ainda tem Tormenta Alpha. O Drantia... Usar mais... Deixa eu ver esse Cristal Sacre aqui. Só tem dois. Acho que ele recupera para mil, se eu não me engano, né? Deixa eu ver se é para mil mesmo. É isso. Ele eleva o nível para mil. E bem na hora. Bem na hora mesmo. Contra-ataca, Drantia... Nossa, nem para tirar um contra-ataque ali, cara. Bom, está sem Tormenta Alpha. Sem magia. Bora recuperar, né? Recuperar. Drantia mandar ele atacar direto. Pô, por que ele está atacando de novo? Olha só para vocês verem. Bem que o Drantia podia dar um contra-ataque e atacar depois, né? Seria bem da hora. Já ia tirar um golinho de sangue ali da hora. Hum, tem um Super M. Hum, isso que é bom. Hum, magia? Pô, Drantia, você não tem magia, mano. Mas eu vou mandar você atacar mesmo assim. Na próxima rodada a gente recupera o Drantia. E vai ficar tudo de boa. Com o Vice aqui já tinha derrotado esse cara. Com certeza. Hum, esse ataque dele ali é osso, velho. É osso. Muito osso. Ainda bem, ainda bem o Drantia continuar de pé. Dá para ver ali que ele já está cansado, né, gente? E já está cansado ali. O que eu vou fazer? Vamos ver. Não tenho magia. Aika é quase que inútil. Lembre-se, quase. Tá? Não é inútil. Então o que eu vou fazer? Recuperar o Drantia. Recuperar o Drantia. E o Drantia, eu vou mandar ele fazer um ataque. Mandar ele fazer um ataque. Olha, falhou o ataque do Drantia. Como assim? Agora ela ataca a Aika. Mas ela está toda, velho. Não tem como. Está cheio. Os pontinhos dela estavam cheios ali. Então a gente não perdeu ela ainda. Vamos tentar isso. O Drantia é recuperado. Agora, deixa eu ver. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou recuperar ela. Recuperar ela a mil. Né, porque o Drantia já foi antes. O Drantia faz um ataque. Vamos tentar isso. Isso, ótimo. Falta pouquinho. Pouquinho, pouquinho. Cara, a gente já venceu aqui, cara. Não tem como perder essa, não, velho. Ou será que tem? Olha, a gente quase perdeu o Drantia. Quase perdeu o cara, velho. Tormenta a Alpha nele. O Drantia se recuperar. Vamos ver. Eu acho que já era, velho. Isso, já era. Pronto, vencemos aqui. O Vice ficou inconsciente. Mas a gente venceu, cara. Infelizmente, o Drantia nem chegou a se recuperar. Mas tá, beleza. Mas tá, beleza. Tá aí. Olha, a Aika evoluiu e o Vice não. Por que isso? Porque a Aika continuou jogando e o Vice ficou desmaiado. Né? Então ficou 10, 11 e 13. Ainda pegamos um Kika. Deve ser um cristal. E o cajado elétrico, tá? Que eu não sei com quem vai ficar essa arma. Aí, o pessoal do Coliseu, né? Comemorando a... Que o Vice venceu, né? Porque é um povo oprimido, né? Digamos assim, obrigado a viver as sombras, né? Dos ricos. E também no bairro pobre, tá? Então agora aqui é o quê? Agora aqui é a gente fazer um save. E também planejar a saída aqui de Valua, tá? Vamos lá. Achar um save aqui. Isso. Eu vou salvar aqui. E eu vou deixar aí. Pra gente planejar a saída aqui de Valua, tá bom? Para o próximo episódio. Beleza? Esse daqui foi o episódio 8. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E que estejam gostando do jogo aí também. Beleza? Então eu vou ficando por aqui. Falou. Até o próximo vídeo. Não esquece de deixar um like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. E compartilha aí com seus amigos para eles acompanharem também. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Falou. E até o próximo vídeo.